Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 5 e 75 de X-Plane 11. O Akiko Boeing 737 maxou e cagou pra fazer um voo saindo de São Paulo, Congonhas, acontecendo ao Rio de Janeiro, o aeroporto Cucu Galeão. Eu vou iniciar o embarque com os passagers, com as bagagens agora. E também é pra esquecer a aeronave. Plano de puxar aqui e se avise pelo menu quando estiver pronto. Avião apasqueci. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do nosso voo. Antes da decolagem, por favor prestem atenção nessas instruções. Este filme mostra como os passagers... Chegou o caduja e está a caminheta. Vamos nos preparar para a decolagem. Este filme controla a posição vertical e sua vida fechada e travada. Fique atento aos amigos criminosos, assim que é lá seu cinto. Você só vai poder fazer o movimento devagar e o disponibilizar o que estiver pagado. É pra gente tomar uma área de álcool e também de ser o funcionamento dos temperatórios e o máquina dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja muito frequente. Por favor, fique atento. Vocês vão relembrar, hein? Se houver uma desprezificação, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Um pus uma delas. Coloque a sua esponagem e a boca. E busque as vidas baterais para ajustar. Descite normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Incluja o teto do chão. E ficarão caminheta para as dois caídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Guarda o teto da esponagem e duas portas na parte de trás. Vão poder sair das mais próximas do seu assento. Então, pode estar atrás do seu assento. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do seu assento. Se o seu aviso estiver de resumo, você estiver sentado. Você precisa ficar nivelado. Para nivelar o seu assento. Um das pontas. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da canela. É muito importante, gente. O cartão, enquanto os montes de segurança, está no bolso de uma solvente. Tem um ponto de emergência. E uma das posições indicadas nesse cartão. Conjunto de poderes de entes estão localizados ao longo do avião. Em caso de pouso na água, use o acerto da polvora para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Desejamos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Então é isso galera, vai encerrar esse vídeo por aqui, foi uma punta aéreaιά tranquila entre São Paulo, Aeroporto de Congonhas e o Rio de Janeiro, galera, fico aqui com O Boeing 737 maxou e cagou. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se cuscaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!